Rico como é rico o Pantanal Bioma, magia, savana celestial Mosaico de verde na terra e azul no céu Recanto, menina, tem mais mistérios que o coração E o som dos animais Que vão, que vêm, que vai Ecoando a xalana nas trilhas do rio Paraguai Eu sou pantaneiro, pantanal Sou comitiva, sou um peão, sou poeira Sem direção Sou pantaneiro, pantanal Sou comitiva, sou um peão, sou poeira Sem direção Mundão que não acaba, não Se vai apoiado ao sol do berrante aléu Em noite estrelada tem violado e fogueira no chão Transcende o luar tocando na alma da terra Princesinha dos olhos, cuidado de Deus, perfeição E o som dos animais Que vão, que vêm, que vai Ecoando a xalana nas trilhas do rio Paraguai Eu sou pantaneiro, pantanal Sou comitiva, sou um peão, sou poeira Sem direção Sou pantaneiro, pantanal Sou pantaneiro, pantanal Sou comitiva, sou um peão, sou poeira Sem direção Sou pantaneiro, pantanal Sou comitiva, sou um peão, sou poeira Sem direção Mundão que não acaba, não É só que, não